Ó, 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 ó É, o cabalho da Mari Jamal, ela fica trazendo pra mim Você tá rosada, você tá pesada, encosta aqui Bolei uma brinçada e chamei de Genguga pra me ajudar Essa puta de luxo, me presta essa vida que pode colar Gabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Gabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Ela pode simar do Camaro, ela mama tomando uri Ela pode simar do Camaro, ela mama tomando uri Ela pode simar do Camaro, ela mama tomando uri DJ Guga é o cafetão, e a Mari é a cafetina DJ Guga é o cafetão, e a Mari é a cafetina Prepara mulheres, vocês vão perder a linha Jogão, 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 jogão na rabete Jogão, 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 jogão na rabete É, o cabalho da Mari Jamal, ela fica trazendo pra mim Você tá rosada, você tá pesada, encosta aqui Vou ler uma pensada e chamei DJ Guga pra me ajudar Sua puta de luxo e prazo da bife que pode colar Cabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Cabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Ela pode seimar do Camaro, ela mama tomando ui Ela pode seimar do Camaro, ela mama tomando ui Ela pode seimar do Camaro, ela mama tomando ui Pode seimar do Camaro, pode seimar do Camaro Ela mama tomando ui DJ Guga é o cafetão e a Mária é a cafetina DJ Guga é o cafetão e a Mária é a cafetina Prepara, prepara mulheres, vocês vão perder a linha Jogando, 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 jogando na rapete Jogando, 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 jogando na rapete E aí, Legenda Funk, original! Jogando, 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 jog